Põe mão, levante e pare de sonhar Por ninguém nem a vida vai te ajudar Só você sozinho, seu caminho poderá A sua satisfação conquistar Eu vou e te dar um, wake up, wake up Eu vou e te dar um, wake up, wake up, go Motherfucker Legenda por Sônia Ruberti